Eu sou a Fanny, confeiteira, apaixonada pelo meu trabalho. Comecei fazendo pequenas entregas de doce, como hobby mesmo, sabe? As demandas foram aumentando e veio a necessidade de formalizar esse trabalho. Eu descobri o cartão Bradesco Empresarial e com ele eu consigo parcelar em até 36 vezes as minhas compras. Isso facilita muito o dia a dia no meu negócio. E olha, ainda vem muito sucesso saindo desse forno, hein? Bradesco Empresas e Negócios. E olha, ainda vem muito sucesso.